Música Olá, bom dia, que é o maluco dos espectadores de MNTV, Rádio Nacional FMI. Olá, meu nome é o Padre Ángel Salsinha e o programa Aburas Vida Espiritual, episódio Atos Rua Sia, o tópico Ema Projeto Maroma Kenian. Música A gente tem uma reflexão, e a gente tem uma reflexão, e a gente tem uma lê evangelho. Né Jesus Cristo, né evangelho, no dar de São Mateus, a atuíri. E a tempo, né Bás Jesus a atuíra, e que na noite, né, bane escolhante Sira. Reneu lalihennian hane santos naeng ida, nebe, rai sinakukun babuka ema atu sirwisu ihan-nya tos uvas. Sira liat urmalu atu selu ema ida, osang ida, lorong ida. A gente vai ficar em casa, mas não vai ficar em casa. Mas o que eu sou, eu sou, que eu sou, que eu não sou. Eu sou, que eu sou. Eu sou, eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou. Eu sou, que eu sou. Eu sou, que eu sou quem não pode reunir enquanto eu sou. Eu sou, que eu sou. Eu sou sim uma palavra queinguém cabe. Eu sou, ele mora. Eu sei, eu sou, eu sou. Mas, mas o nosso sentido é esta, cara de配 karma. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Agora nós vamos nos fazer isso, Quando eles vão fazer isso, então ela vai nos fazer isso. Vamos para o nosso senhor, nós vamos fazer isso aqui. Estamos fazendo isso eu e eu ouro. Eu vou falar sobre isso. de漢ulha. IOTA, ETA NUIA LA TIR MA LU ATA SIM O SANG ITA LORI BOAT NABBA ONIIAN HOLE TTI�로 DALAN HAWAKARAK FOBA IDA ICUS ANISAM IDA NABBA HAFOBA OO HAULA BALEHAALO TIR HAWAO NIHAKARAN HOBUATNABBA HAWAAN NIAN IHATU DO ONIHIRUS DAN HAWA LARANDIAG Nós somos todos os que nos conhecemos. Eu sou o que é isso. Todos os espectadores do JMN TV, eu sou o que vocês estão. Eu sou o que vocês estão aqui. 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 Obrigada por assistir. A gente tem que multiplicar a gente e a gente. A gente tem que ver com a gente, não tem que ter feito um mundo, a gente tem que ver com a gente. E o dia, o dia continua, o dia completo de casa. A gente tem que ver com a gente, A gente tem que agradecer a vida, agradecer a vida, agradecer a vida. Mas eu acho que a vida não morre com a gente. A gente tem tempo no espaço, a gente tem condição no mundo. A gente tem a plana, a gente tem a gente. A gente tem que criar o mundo e a passar por lábios. A gente tem a missão, a gente tem a obra. A gente tem a ver o evangelho. A gente tem que fazer o serviço para a gente. A genteara sabe que em quê? Você tem que fazer, a gente tem muito zacуем. Você tem que fazer uma religião e father. Você tem que fazer um cinema e cores. Você tem thatKNQ e temporâ widermente. Você tem que fazer uma vida19, 24 horas. Você tem que fazer essa plana. Você fez uma vida por lábios. Eu quero agradecer a todos os seus planos e a todos os seus projetos. Eu quero agradecer a todos os seus projetos. Eu quero agradecer a todos os espaços e oportunidades. Eu quero agradecer a todos os58. Eu quero agradecer a todos os programadores e a todos os seus planos. Bem, queThem, prodigaadows, Trip Mercedes. Porque eu recebeu um espaço para nós. Eu quero agradecer a todos os motivos. Eu quero agradecer a todos os servidores. Depois de todos os que te gostam, ou cada vez mais, ou cada vez mais. Eu quero agradecer a todos vocês que precisem de uma nossa qualidade. Eu sou a protesta, me engano, para que eu compreste o projeto que eu tenho. Privatize para eu ter uma espécie de arrogancia. Eu quero que eu tenha um projeto, mas eu quero que eu tenha um projeto. Eu quero que eu tenha um plano. Eu sou dependente de interesse, de interesse, de interesse. Eu tenho certeza que a convicção morreram e morreram em tudo na sociedade. Não é só que eu tenho um projeto. Eu morreram em negociação, em interesse e arrogância. Eu tenho certeza que o projeto morreram em todo o mundo. Se torna para a família, se torna para a gente. Se a gente se preocupa com a gente, a gente nunca se preocupa com a gente. Se a gente se preocupa com a gente, a gente nunca se compreende a gente. Morre-se inconsciente, infantil, dependente do interesse a gente. Morre-se da luz, é o projeto morre-se. O projeto morre-se é o que quer dizer. A gente se tornará com a vida, amores... A gente se transforma com a graça, a beleza, a responsabilidade e o domingo. A gente se tornará com cuidado. A gente se tornará com o Senhor. O Senhor é o que existe e o direito é a que existe. A gente se tornará com o tempo e oportunidade. A gente se tornará com o Senhor. Isso existe e existe uma vida. A boca não existe nem a colher, não existe demais. Mas nós gastamos tempo com ódio na vingança de laranja mora, nem a gente vai fazer o projeto. O ódio na atuação malu, a tolok malu, a inveja malu, nem a gente vai fazer o projeto. A gente vai compreender a vida e o projeto morrer, mas a gente vai botar todo o silêncio. Também não é clara, não é obrigação, não é a vocação que a gente vai fazer o dia, mas o que a gente vai fazer o jeito e a gente vai fazer o bem. A gente vai fazer um rosso que tem tempo, a gente vai dedicar esta morte. Você quer que a gente não compreender o projeto, mas o que é? Para a gente não conhece o problema. Você quer que a gente vá fazer o problema, o que eu preciso, devemos começar a deixará a morte. A gente vai ter que te apoiar, a gente vai ter uma sorte de dor. Horizonte! O mundo! Em tempo e espaço, nós temos que nos mantém contemplar o marromagem de graça. A realidade morris é o matem-vírus, matem esperança e matem-vírus. A matem-vírus, tem que ter uma horizonte, tem que ter uma vida. Nós temos que nos mantém. Nós temos que nos mantém, nós temos que nos mantém, nós temos que nos mantém, nos mantém. Nós temos que nos mantém feliz. Nós temos que nos mantém ouốiamos. Nós temos que nos mantém. Nós temos que nos serem. Nós temos que nos sentir E lhe disse muitas informações sobre o que vai máτοas condens oftentimes, aqui папas professor e SKims em casa. Uhum não funciona com nenhuma coisa extrava de vaca, por exemplo, quando o nosso povo tem Arei Timor-Leste, é preciso criar um projeto cura que четыре setembro. Acs muito ainda não estudar que umas das encostas virem as pessoas no fim das. Nós somos vários elementos que nos participam a todos nós. Jesus Cristo faz seus alunos. Se você gostar de tudo, para que todos a vida, que todos os santos, o mestre já faz seus alunos. Nós sabemos que ele precisa servir para todos os alunos, os alunos, os alunos, os alunos e vamos a passar. Vocês são os alunos para nós. Nós somos alunos e esperanças. Não é só não. Não é só que você não tenha um caminho para você, mas não cumprir o caminho. Você não pode ser um projeto que você não tenha um mundo. Por que a paz e o amor do Espírito Santo, que o mundo não tenha um projeto que você não tenha um projeto. Agora, o que você quer dizer? Você não pode ser um projeto. Você não entende o projeto que você não tem? Você não tem um fermento. Fermento de sacrifício Fermento de situação que é difícil Não é a doma mais Mas não é a sua responsabilidade Não é a sentença Não é a obrigação Também é a sentença que não tem sido Quedas bênçãos Graças para a Clio Na caminhada morrer Também é Mas não é a boca A tua vida O projeto de transformação Transforma Trigo-sira Pela sai trigo-nibemamar Las trigo-nibemfatuk Nos sim Na vida sai transformador Sai motivador Sai xoloknein Sai esperança Sai doming Projeto de Hane Sané Né a boca A tu defende lia los Defende justiça Sai ragi Fermento Diak nian Fine diak nian Fine esperança lalos nian Fine xoloknian Emane hamrik Hone metim Emane convicção Halu buat o totu Também Nia compreende Vida negraça Pensam Beleza Maromak nian Projeto de Hane Sané Loury Nia sai Housine incerteza Projeto de Hane Sané Loury Nia sai Ultra passa Baredat Sira vida Moris nian Desafio Sira vida Moris nian Hume maromak nian Vontade Hume maromak nian plano Também Nia larende B dificuldade Nia larende Nia incerteza Sira Nia buka Fui da nebe Diak liu Tire maromak nian Karak Também Nia si sarang Nia amba Maromak nian Vontade Hude Vida Tomak Nia defende Vida Nia liberdade Nia liberdade Buka Nia mototunia Diak Nia mototunia Solo Sai banquete Laloz nian Também Nia Compreende Missão Nia plano Solo Projeto Maromak nian Nia ben Nacono Nari Sing Moisine Fuan Nia an Nia ben Nacono Nia fier Laloz nian Nia Más Dima In Dima Nia K Nia K